Salve, salve galeria, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apose aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E hoje, galera, tem muita coisa bacana, mano Nesse vídeo aqui você vai conferir aí eu testando o evento Luzes do Destino, tá? Tem muita gente que tá achando o pior evento Será que tá mesmo roubado? Será que não tá? Eu vou estar testando ele aqui junto com vocês E também como você vai completar as figurinhas, né, mano? As figurinhas do Cristiano Ronaldo, né, mano? E como que você vai colocar lá a resposta? Tudo isso nesse vídeo aqui, então já lasca o likezão aí pra tá fortalecendo a gente E vamos entrar aqui no nosso Free Fire Lembrando, hoje dia 2 de dezembro de 2020 Programa nesse vídeo pela parte da manhã Galerinha, tá muito da hora esses eventos, mano E agora vamos ver, será que tá roubado? Será que não tá? Vamos ver aqui as premiações que tem, galerinha Vamos entrar aqui então, vamos ver aqui os banners Vamos ver se chegou ou não chegou às salas, né? Tudo isso aí que vai estar vendo nesse vídeo aqui Então já vai deixando o likezão se não for inscrito Já te convido você a se inscrever aqui ao nosso canal E ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então o evento é o Luzes do Destino, cara Que vai do dia 2 até o dia 8 de dezembro Então você tem aí 6 dias pra você estar participando desse evento Podendo pegar aí a skin do Médico da Peste O pacote do Alok, tá aqui escrito aqui O pacote do Alok, né? Tem a mochila de ados Tem emote aqui daquela do ricão lá Eu sou rica! Tem esse aí Tem a panela E tem o principal que eu quero Que é o cartão de mudança de nick Mudança de nome, né? Vamos entrar aqui então já nesse evento Já pra gente checar ele e ver como é que ele tá Tá bacana ou não tá? A gente já vai estar vendo esse evento agora, beleza? Aqui, galera Eu já vi aqui quanto você conseguiu Você vai... Ó, nesse canto aqui Tem a quantidade de descontos que você pode pegar, beleza? Então aqui na quantidade de desconto, galerinha Deixa eu baixar um pouquinho, meu microfone tá muito estourado Na quantidade de desconto eu consegui 77% Eu posso atualizar duas vezes gratuitas, tá? Antes de comprar qualquer coisa aqui Posso atualizar duas vezes E depois disso eu vou pagar 9 diamantes pra fazer essa atualização, beleza? Mas vamos ver aqui, ó 77% O máximo que eu vou conseguir aqui nesse evento vai ser 80%, certo? Então, dá de dar uma atualizada? Dá, pode ser que venha 79 Pode ser que venha uns 80 E pode ser que venha menos também, né, mano? Aqui nas regras, eu tô falando aqui, ó Ao entrar no evento, você ganhar um desconto Você poderá selecionar 3 itens para comprar com desconto E após a realização da compra Tanto o desconto quanto a lista de itens ser atualizado, tá? A atualização dos itens é aqui também Eu posso atualizar duas vezes, tá? Eu já tenho aqui a esquinha Essa esquinha aqui que é o pacote de forças espaciais Tenho a esquinha aqui de samurai sem rosto Tem o médico da peste aqui Apesar que eu já tenho ele Então não tenho necessidade de pegar ele novamente Tem aqui só o pacote do aloque Não tem o aloque, galera, tá? Então muita gente talvez pode estar achando que aqui esteja Vou comprar isso aqui porque tem o aloque Não tem, tá? Caixas de calças Tem aqui a caixa do Luqueta Tenho aqui 5 tickets da incubadora Tem essa caixa aqui, caixa intrépida E tem o que eu tô atrás Que é o cartão de mudança de nome, certo? Então vou dar uma atualizada aqui Pra ver se eu consigo um desconto maior Vamos clicar aqui Eu tava com 77 Vamos ver quanto que vai dar Opa, será que vai dar 80? Será que vai dar 80? 80%, mano Fechou, cara O desconto máximo que dá aqui é 80% Então já vou comprar já aqui o meu A minha mudança de nome, beleza? Já vou comprar ele aqui Eu posso comprar até 3 itens, né? Posso selecionar até 3 itens aqui de uma só vez Pra comprar, ó E preço do item são descontos, né? De 39, seria esses 3 aqui Então eu quero isso aqui Eu quero incubadora Ticket incubadora Por que eu quero ticket incubadora, galera? Porque no ticket da incubadora, mano Eu posso pegar outras skins de próximos incubadoras Eu já tenho a incubadora primeira, né? Mas eu posso pegar outras Então eu vou escolher logo essas duas aqui É, o pacote de loqueta eu já tenho Esse aqui eu acho que eu já tenho também Então eu não vou pegar agora É, essa caixinha aqui Eu não lembro o que que vem nela, cara Tô meio por fora o que que vem nela, mano Mas eu não vou pegar ela não, velho Eu vou deixar ela quieta Deixa eu só verificar o que que vem nela primeiro, né? A gente tem que ter uma noção Pra gente poder Porque eu, mano, faz tanto tempo que eu Eu não tenho certeza, mano Se vem alguma coisa bacana nessa caixa aqui Comenta aqui embaixo O que que vocês acham que vem, cara Nessa caixinha aí Porque eu tô meio perdido, mano É a caixinha da mãozinha no coração Da mãozinha ali fortinha Ah, tá É a caixa que vem um palhaço, né? Que vem ali o pacote do palhaço Que vem um pacote da palhaça feminina, né? Vem muita coisa bacaninha ali Vem, inclusive, a camisa de gola Só que eu já tenho a camisa Então pra mim também não vai compensar Luqueta não compensa calças Não compensa pacote do Alok, mano O pacote do Alok eu não tenho ele, cara Seria interessante Tudo isso te daria 519 Mas eu não vou gastar tudo isso aqui, mano Porque tem outra beta que eu vou testar Então eu vou comprar só esses dois aqui, beleza? Já vou comprar aqui, ó Belezura, né? Quando você faz a compra Vocês viram que já atualizou o desconto, tá? E trocou os itens Aqui me interessa, mano Tem ticket diamante Tem mais 13 tickets aqui, ó 13 diamante aqui, ó Um ticket, né? Então não compensa por um só Mas tem aqui o ticket diamante 5x92 Vou atualizar o desconto Porque tá R$77,00 Ainda tem uma atualização grátis Vamos ver quanto é que vai vir Aí, ixi Agora veio um pouco, hein? Agora veio R$70,00 R$60,00 R$70,00 R$74,00 Não, agora eu já pago aqui pra atualizar Agora pra mim já não compensa mais fazer aqui, mano Mas vocês entenderam Ainda posso mudar aqui os itens Vamos ver o que vem mais aqui de itens aqui, mano Ó Veio mais Olha, mano A skin desse jipe aqui Eu acho que eu não tenho essa skin, hein, cara? Deixa eu pôr Vou dar uma olhada Mas eu vou dar outra atualizada aqui Enquanto não me interessa Vamos ver o que tem mais aqui Será que viria o passe de Elite aqui dentro, mano? Eu acho que não, hein? Eu acho que não Vem o passe de Elite aqui dentro Se veio o passe de Elite, galera Pra você Comenta aqui embaixo, tá? E eu vou fazer aquela Não, não vou fazer não Por enquanto, não Não veio o passe de Elite Fechou Vamos nessa agora, então Vamos ver, ó O máximo que dá é 80%, né? Às vezes eu já tenho Isso eu já tenho Isso eu já tenho Eu queria mais Era o cartão de dança de nome Já consegui ele baratinho Tá, belezura Vamos pra frente A recarga do emote Né? Você fazendo a recarga aí de 500 diamantes Você pega esse emote Eu fiz uma recarga ontem Então eu já peguei ele Que emote lindo, cara Esse evento aqui vai até o dia 4 de dezembro Então são só 3 dias E depois aí tá previsto Tem muita coisa bacana aqui na recarga Tá, então se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder Ou mais Novo passe de Elite Lançamento, né? Se você quiser comprar Eu já tá já vendo aqui Ele por 600 Dima Tá, e também vem ele É... Aqui eu tenho ele por 600 E tem por... Por 1.200 Que você ganhar já os 50 emblemas E mais esse avatar aqui, mano Eu já tenho os 3 passos Que eu não compro ele antecipado Porque não tá compensando Porque ele antecipado Tava vindo só uma skin do Bapanela E por 50 emblemas, mano E ganhar isso aqui só Que vai funcionar só por alguns... Se não me engano Acho que é 60 dias, né? 30 dias que vai funcionar só esse avatar E depois ele some Então não compensa, mano É... O limite de ouro aumentado em 100 A mesma coisa já acontece aqui, né? Então não compensa não, mano Vou deixar quieto ele aqui Beleza? Vamos mais E chegou também o pré-registro Da atualização do Crono Torna-se uma lenda Nesse pré-registro Basta você se registrar Pra você estar ganhando 3 tiques de diamante É... Ali, mano Tava mostrando 3, né? Mas ó aqui, ó Só tem 1 em 1, tá? Então vamos reservar já E você vai poder coletar A partir do dia 12, tá? Então você vai fazer o pré-registro E vai coletar depois E chegou também aqui, ó O inicializando a operação Crono Esse aqui é o outro evento Que eu vou estar explicando pra vocês Como é que funciona É bem simples ele Mas vamos fazer aqui já pra você ver A partir de hoje Dia 2 de dezembro Descubra o embaixador O evento vai até o dia 6 Então vai durar aí 4 dias Beleza? E hoje é dia 6 E vamos entrar aqui pra gente ver Nesse evento E você vai estar ganhando aí Esse taco Muito da hora, né? Eita, vendo que tem música É complicado, hein? Vamos tirar a musiquinha Ó, a sessão de Crono Em breve 7 do 12 Em breve Em breve Em breve Tem 4 itens aqui em cima, tá? Ó, a sessão de Crono Muito bem, vamos lá Descubra quem é o embaixador do Free Fire E ganhe super recompensas, tá? Como é que funciona? Ao acessar o evento Você recebe uma peça aleatória Do quebra-cabeças De 5 peças Que são essas peças Que vão aparecer ali embaixo Colete as peças Que faltam através de código Que presente seus amigos, tá? Quando as peças Tivessem sido coletadas A barra de resposta Será desbloqueada Responda a pergunta Assim que a barra foi desbloqueada Você pode arriscar Mais 8 vezes Compartilhamento do evento Cada compartilhamento Te dará uma resposta extra A resposta correta Só será revelada No dia 7 de dezembro Ou seja, daqui a 5 dias Independente de quantas respostas Você manda, tá? Você pode pôr aqui, ó Só que ainda não dá De colocar a resposta Então eu não posso Digitar nada ainda aqui dentro A não ser depois Que eu liberar aqui As respostas, tá? Coletar as peças Essa é a minha peça Eu já tenho uma, tá? Eu posso presentear As pessoas com essa minha peça E posso inserir o código Para revelar uma peça, beleza? Então eu vou estar inserindo aqui Um código Eu vou pegar um código Da minha outra conta Que eu tenho Para fazer o teste E depois eu vou estar deixando Meu código aí também Para vocês, tá? Para vocês estarem vendo aí Qual que é o código E quem quiser usar Só que tem um detalhe, cara Você só pode usar O código uma vez, tá? Você não vai conseguir Usar mais de uma vez, beleza? Então vamos aqui Presentear Quando você for pegar O código da pessoa Pode ser que seja A sua mesma peça Que você já tem, tá? Então aí Não sei se vai dar certo Vamos ver aqui Eu vou inserir o código Eu acho que é da mesma peça Que eu já tenho Esse é o código Não está dando Não tem botãozinho Ah, agora apareceu aqui Agora vou clicar em confirmar Beleza? Eu já possuo a peça Porque essa peça Que eu já tenho Então não vai dar certo Se você tiver outra peça Se você não tiver Essa peça aqui Você vai Eu vou clicar em presentear Vou marcar aqui, ó Esse é o código, tá? Galera Eu vou deixar no comentário aí No primeiro comentário fixado Esse é o meu código Se você não tiver Essa primeira peça Basta você vir E colocar É esse código aqui Que você vai estar Ganhando essa peça Beleza? E comenta aqui embaixo Se você tiver outras peças Além dessa aqui Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta Você comenta aqui embaixo Qual a peça que você tem Beleza? A gente está colocando aqui Quando você digitar O código da sua peça aqui Tá? Ela vai Desbloquear outra aqui Se eu não me engano Mano, eu acho que Deixa eu ver se eu tenho Outra peça aqui Eu vi um vídeo, cara Que tinha uma peça Deixa eu só procurar aqui Rapidão, galera Rapidão, rapidão Mesmo Enquanto vocês vão Deixando aquele likezão aí Pra gente aí Eu vou estar dando Opa Deixa eu só ver aqui Deixa eu ver aqui Um vídeo aqui Que eu vi aqui do Morfeu Pra tentar inserir um código Aqui de uma peça Pra ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Aqui Deixa eu só adiantar aqui Eu não estou conseguindo Pausar, mano Aqui a gravação Então vai ficar A gravação aí, galerinha Você já vai deixando Likezão Enquanto isso, hein, moço Se você ainda não deixou Já deixa o like Pra tá fortalecendo a gente E ajudando aí A gente já tá chegando aí A meta De 100 mil inscritos aí Compartilha aí A live Comenta aí Chama o seu coleguinha Pra acessar aqui O nosso canal Aqui em breve Muita coisa bacana Galerinha Tá aqui no canal A gente conseguindo aí Bater a meta De 100 mil inscritos Beleza Cara, não tô achando Aqui Achei aqui um código Deixa eu ver se eu acesse Aqui mesmo Opa Peraí Só que o código Mano da peça Só pode ser usado Uma vez, tá Não dá de ser usado Mais de uma vez Cara Então vamos lá Vou colocar aqui um código Que eu vi aqui Num vídeo Eu acho que não vai dar Porque ele já foi usado Já no vídeo Então eu acredito Que não vai funcionar Aqui com a gente Mas não custa nada A gente tentar Vocês tentar também Caso vocês verem O meu código Como vê Códico de apartamento Invalid Porque já foi usado Mano esse código Então por isso que não deu Tá Então a gente precisa De códigos Que não foram usados ainda Mas é isso cara Depois que você Digitar o seu código Aqui vai abrir a peça Tá E vai desbloquear Uma resposta Tá Aí você vai poder Vim aqui em cima Você vai poder vir aqui E vai estar aberto Aqui pra você Colocar aqui Uma resposta Eu acredito que seja Mais ou menos isso Mas não dá pra me saber Porque eu não fiz ainda Nenhuma dessas aqui Então não tem como Desbloquear ali Mas acredito que seja Mais ou menos isso Cara tá Se você acha que é assim Também Comenta aí Beleza Essa é a operação Vamos ver o que tem mais Não tem mais nada aqui Vamos ver aqui Ó Esse aqui é o mesmo Banner que a gente foi FFCS A gente fez FFCS E galerinha Não esqueça Um cara De vir aqui Continuar pegando Isso aqui Tô com 24 Porque aqui Você pode pegar Tipo arma royale E diamante royale De graça Tá Então é só você Coletando isso aí Ó Ouro royale Tem mais outros tipos Que você pega aqui Que é o diamante royale E o arma royale Só que eu consegui Pegar arma royale Aqui Com em média De 50 Tá 50 50 Você coleta 50 Desses bichinhos Aqui Aí vai ali Troca Que dá Tá Ó Já consegui pegar Aqui ó 4 Do arma royale Beleza Então fica De cair Mano Vamos ver o que Chegou aqui Convite pra guilda Mano Eu tô sem guilda Boa E depois eu vou entrar Na sua guilda Aí não sei Mano Tô aí mano Porque eu tenho Uma outra guilda Cara Então eu acho Que eu vou entrar Nela mesmo Pra tá Alavancando aí Que já tá Level 4 E a galerinha Que quiser entrar Na guilda É só você vir aqui Ó Pesquisar aqui Ó O nome da guilda Tudo maiúsculo Tá De Underline Ó Isso aqui Eu não vou falar Porque vai dizer que De ruim no vídeo Né Esse é o nome Da guilda Tá Ela é Já tá Level 4 Já vou entrar nela Tá Essa é a minha guilda Minha guilda secundária Level 4 Ela é uma guilda Bem antiga Tá Ó Ela é de 25 de dezembro de 2018 Então ela vai fazer Agora dois anos Essa guilda Beleza Ela tem honra A honra dela Até que tá baixa Cara Mas a gente vai tentar Subir mais A honra dessa guilda Beleza Então só depende de vocês Se vocês quiserem entrar Mano Ela tá auto aprovar Só você pesquisar aí E entrar A única Coisa que pede aí É que seja Dima 1 Beleza Que a gente pode tá entrando aí Gravando junto Live Jogando junto Beleza É galerinha Eu acho que esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Lembrando mano Que olha só O ouro royale Tá Faltam 6 dias Pra acabar Vé E vai vir coisa bacana aí Hoje à tarde Eu vou gravar um vídeo Mostrando o que vem aí No ouro royale Beleza Então Ativa a notificação Pra você não perder Beleza Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus